Salve, salve galera do canal, Fabrício, o canal das aparelhagens, o canal que traz tudo sobre as festas dos finais de semana, os DJs, as aparelhagens, aquele canal que sempre você quer ver o que aconteceu no mundo das aparelhagens. E olha a novidade, pergunto pra vocês, quem serão os novos DJs da Fênix do Marajó? Lembrando que eu acho que devem ser dois DJs novos aí, né galera? Então vamos ficar aí na expectativa, pra tentar saber quem são esses DJs, mas se você quer dar seu chute aí, pode chutar, porque vem DJs novos aí na Fênix do Marajó, o J-Som, o sucesso não pode parar, o show não pode parar, e a Fênix tá no auge, é o som do momento e ele veio pra ficar. E o DJ Fernando Boy, vamo partir pro J, passou a Fênix do Marajó. Veio do Marajó, sobrevoa todo o Pará, se bater de frente, bicadão tu vai levar. DJ André Fernando Boy, no comando da pressão, são os caras do momento preparados pra ação. Veio do Marajó, sobrevoa todo o Pará.